Vamos lá para os registros, primeiros arremessos, primeiros não, primeiro, agora, iniciar a parada aí, Saúl, Adriano, vamos ver o que vai dar aí, vamos ver se sai alguma coisa, primeiro arremesso, aparentemente, nada, nada, nossa, pampo e curvinha, não, pampo e sovelha, vai tudo para a vida isso aí, mas pelo menos é alguma coisa, né, duas horas para tirar esse bichinho agora, ai ai ai, ó vida, ó céus, lá vai o Saúl de novo, mais um arremesso, enquanto o Adriano se diverte, nós vamos registrando, vamos ver, mas tá bom, não veio peixe que a gente vai levar, mas pelo menos não veio a tarrafa vazia, né, é boa a tarrafa, o Genro tá estreando uma tarrafa que ele negociou agora, é, e já mostrou que tem talento a tarrafa, então, vamos para a luta aí, vai ficar na despesca, enquanto o Saúl vai para um novo arremesso.